E aí, você conhece o People? O People é uma nova rede social que trabalha com indicação, tipo você vai dar opinião sobre produtos, coisas na internet e vai solicitar isso aos seus amigos e seguidores. Sim, se você está se perguntando se ele paga alguma coisa para você, sim, ele monetiza o seu conteúdo através da plataforma. Se você quer saber como está ganhando dinheiro através do People, é simples. Tem um link aqui na descrição ensinando a como fazer isso passo a passo. E sabe qual é o melhor dessa monetização aqui no People? Eles pagam em Euro. Você já olhou quanto está o Euro hoje? E para estar utilizando o People é bem simples. Tem tanto para Android como para iOS. Você clica aqui no Mais, vai escolher a categoria que você quer mostrar a sua opinião, indicar alguma coisa. No caso, eu vou indicar um aplicativo. Clicarei aqui em aplicativo. Ele vai me sugerir alguns aplicativos que estão em alta, né? Tipo TikTok Lite, esse Rensel aqui, Minecraft. Ele vai dar essas dicas aqui, mas eu não quero essas aqui. Então, você vai colocar para buscar. E aqui, como exemplo, eu coloquei PES. Então, apareceu aqui PES 2021. Eu vou estar clicando na aplicação. Vou adicionar um comentário. Outra coisa bem bacana também. Você pode adicionar um áudio. Em vez de você estar escrevendo, você adiciona um áudio. Então, você faz um comentário em áudio. Pode trocar essa foto padrão e buscar uma através da internet. Como você pode estar vendo aqui, ó. E depois, adicionar essa postagem a uma coleção sua. Mas, quando você vai adicionar a uma coleção, ele pergunta se você quer criar uma nova coleção a partir daquela categoria que você escolheu. Se não, você adiciona a uma já existente. E aqui, ó. São todas as nossas coleções que a gente tem aqui no People. Se quer adicionar algo específico à coleção, você escolhe a coleção. Aperta no Mais e faz aquele processo anterior. Aqui, você tem as estatísticas da sua coleção. E clicando nesse menu aqui, ó. Você pode editar essa página. No canto superior, também temos um menu. E em definições, ó. Você pode estar editando o seu perfil, ó. Tá tudo aqui. E o aplicativo também tem um ranqueamento. A cada missão destravada que você faz, você ganha uma missão. Então, aqui, ó. A gente já tem o Instagram. Conseguiu aqui, ó. O TikTok. Já conseguiu monetizar o nosso conteúdo. E o próximo passo é adicionar o nosso canal aqui no YouTube. E essas missões, você encontra aqui, ó. Clica na sua foto. Ele vai abrir. Vai carregar aqui as missões. Ele diz qual é o nível que você tá. A gente tá no nível de influenciador, né. Tá aqui, ó. Criador, influenciador. E tem outros níveis aí, ó. E tá aqui as metas que você tem que tá batendo pra tá avançando para o próximo nível. Mas tem como você tá postando os seus vídeos do YouTube aqui no People. Vai mais uma vez aqui no Mais. Arrasta pra cima. E tem aqui, ó. O que quiser. Clicando em o que quiser, ó. Tá vendo aqui, ó. Você pode colar um link. Você pode colocar o link do seu vídeo aqui do YouTube. Coloca uma descrição. A capa do seu vídeo. E posta. E aí você tá adicionando a uma coleção sua. Do mesmo processo que a gente viu no começo do vídeo. E o seu vai ficar mais ou menos assim, ó. A capa. O título. E o link que você colocou. É só a galera clicar aqui. E assistir o seu vídeo. E você clicando nessa seta aqui. Ele vai abrir os seus links. Pra você tá compartilhando o People aí com a galera. E aqui na tela de início. É onde você tem as pessoas que você segue. Ou sugestões do aplicativo. Alguém aqui agradeceu a gente lá no YouTube. Chegou a notificação aqui. Colocando aqui, ó. Você aperta em curtir. Você vai curtir o conteúdo daquela pessoa. Eu acho que é um livro que ela tá indicando aqui, ó. E você clicando mais. Se você quiser adicionar esse conteúdo a uma coleção sua. E aqui na lupa. Nada mais do que você pode buscar outros assuntos. Ou ter aqui a sugestão de conteúdo. E até agora a gente vai ficando por aqui. Esse foi o People. Outras indicações de redes sociais. Uma review completa desses aplicativos. Vai ficar na nossa playlist aqui do canal. E se você, assim como a gente, quer ganhar dinheiro com esse aplicativo aqui. Vai ficar um link aí na descrição. Tanto ensinando a você a ganhar mais. Como também já começar ganhando aqui no People. Em Euro, galera. Bacana, né? Então a gente se vê por aí. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Se é novo, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E se vê no próximo vídeo. Valeu. Até a próxima. E tchau.